Tô aqui com o Robin e com o Rei Davi com um recado especial pra vocês. Mês de outubro tem show da Família Arqueira no Rio de Janeiro, Goiânia, Campinas e Jundiaí. Mês das crianças tem cupom especial na loja da Família Arqueira, então corre lá. Familiarqueira.com. Usando o cupom ARQUEIRO10 você ganha 10% de desconto na loja toda pra bonecos, roupas, livrão, tem muita coisa. Entra na loja, o link tá aqui na descrição e garanta já com esse cupom especial, ARQUEIRO10. Beto vs Robin Hoje eu vou virar uma massinha de modelar maluca, mas não vai ser normal, porque eu tenho uma grande batalha. O Robin apareceu querendo me desafiar. Eu vou mostrar que eu sou o mais forte e no final sou eu que vou comer um pão francês quentinho. Pode esquecer isso aí, Robin, porque chegou o dia de você passar a vergonha. Somos daqui, rapaz. Aqui é Beto do Pão e respeita. Comenta quem você acha que vai vencer. Beto do Pão ou Robin Hood? Ah, se prepara, Robin. Chegou a sua hora. Betão, não corre não. Vem aqui que hoje você vai aprender a voar. Sai daqui. Tem um pinguim querendo ensinar os outros a voar. Você para, rapaz. O pinguim nem voa. Tem asa e não voa. Fica aí. Tchau, tchau. Aqui é arqueiro boladão. Não, não, não. Mentira, mentira, mentira. Isso aqui não vai para o vídeo e ninguém está vendo isso, Robin. Vai comemorar por quê? Ninguém está vendo isso, não. Todo mundo está vendo. Vai ter que ir para o ar essa partida. Está 1x0 para mim. E aí, Beto, como que você vai explicar esse 1x0 se a partida não aparecer para a galera? Então, pessoal, começou a primeira rodada. Infelizmente, teve um problema. E do nada, eu comecei com um ponto a menos. Robin está com um ponto a mais aí. Opa, Beto, que queda foi essa? Eu vou ter que dizer adeus para você. É o seguinte. Você deixa o like e se inscreve antes que eu derrupe o Robin ou eu caia. Deixa o like e se inscreve. Clica no gostei e comenta aí quem você acha que vai ganhar esse campeonato. É o seguinte. Para ganhar o grande tofrel... É o quê, Robin? Para ganhar o gan... O gandri... Para ganhar o quê, rapaz? Para ganhar o grande troféu tem que ser vencedor, Robin. Para ganhar o grande troféu é necessário ganhar pelo menos duas partidas de três. É a melhor de três, Beto. Já sabe. Então, se eu te vencer aqui, eu vou conseguir a minha primeira vitória no campeonato. Mas eu preciso de duas se eu quiser o troféu. Deu para entender, né? Deu para entender mais ou menos. Você explica super mal. E agora eu estou numa situação difícil. Não, ó. Isso aqui eu deixei, confesso. Eu deixei o Robin começar vencendo só para começar o vídeo. Mas essa aqui era de teste, entendeu? Essa aqui não é verdade. Não, Beto. É o seguinte. É a melhor de três. Eu já ganhei a primeira partida. Se eu ganhar mais uma, acabou. Você tem a chance de empatar. É brincadeira com a minha cara isso aqui. Dessa vez eu vou usar a inteligência. Diferente do Robin que só sabe usar o soco. Aqui eu vou ser inteligente nesse mapa. Eu vou te falar, Beto. Eu ganhei de você dando cabeçadas. E já está 1 a 0 para mim. Se eu ganhar agora, o troféu já vem para o arqueiro boladão. Troféu? O que você está falando? Já caiu. Opa, não, não, não. O problema é que quando você começa caindo e eu não te jogo para fora, eu sempre sou o próximo a cair. Está precisando de ajuda, amigo. Ai! Ai! Não! Me tira daqui! Obrigado. Toma, ajudinha aí. Vai aprender a voar. Obrigado, obrigado, pinguim. Ah, essa aqui é a sua casa. Seu habitat natural. Sai! Me deixa em paz. Socorro! Não! Eu vou subir e voltei. Não fale. Eu estou jogando no habitat natural do Robin. Aqui eu só trabalho com cabeçada. Já foi. Ah, eu não consegui pegar. Você levanta muito rápido. Eu já não. Olha aí. 30 anos para eu levantar. Não! Você veio aqui! Dá sorte! Eu acundei. Eu sou o pior jogador de massinha. Mas agora, agora que eu já estou prometendo desde o início, eu vou jogar sério. Você tem que ganhar de qualquer jeito, Beto. Eu não sei se isso é uma motivação ou se deixa você em desespero. Sabendo que se eu ganhar mais uma, é o seu fim. Essa foi fácil. Pelo menos um ponto. Para quem está torcendo para o Betão, se prepara que eu vou trazer o pão especial para quem deixou o like e se inscreveu. E eu vou ganhar do Robin. Vou derrotar ele. Isso foi loucura. Você me venceu com apenas um soco. Com certeza essa foi uma jogada de sorte. Mas agora, Beto, a sorte não vai estar do seu lado. Eu sei até, Robin. Calma aí, não me ataca não que eu vou mostrar minhas habilidades aqui. Sei até sapatear. Dá só uma olhada para o meu pezinho aqui de pirata. Então, olha a dança aqui do arqueiro. Que feio, que feio. Não gostei. Sai, sai. Me tira daqui. Nossa, tem esse problema. Não fique no buraco errado aqui, Robin. Senão você já sabe a consequência. Eu estou subindo, eu estou subindo. Eu vou ficar em uma área segura. Se quiser me enfrentar, vem aqui que é só cabeçada. Calma aí, Robin, que eu estou levando aqui. Infelizmente, uma salsicha para fazer um churrasco. Estou levando aqui. Cadê, Beto? Cadê? Eu quero comer. Aqui, para fazer um churrascão. Aqui, traz ela para cá. Ah, não vai trazer, então toma cabeçada. Não, não, não. Deixa eu subir aí, por favor. Isso. Eu não posso desmaiar aqui. Senão o Robin vai me mandar lá embaixo. Eita, é agora. É agora. Ai, espera aí. Eu estava tentando abrir o portão. Estava tentando pegar uma barra de ferro. Opa. Não. Não, eu não posso cair junto com você. Ah, empate. Quando termina empate, ninguém ganha ponto. Pelo menos assim é melhor. O que é isso? Está tentando roubar meu ponto, jogo? Que loucura é essa? Não, chegou a hora da humilhação. Chegou a hora de mandar o Robin para o incinerador. Vai virar fumaça. Neto, esse é o seu fim. Você vai descansar em paz agora. Chega de sofrer. Tchau. Robin, chegou a hora do seu destino. Nossa, você quer me levar junto? Eu não vou sozinho, não. Se eu vou queimar, você vem comigo. Isso tem que mudar. O Robin ainda está na frente. Ele está com um ponto. E eu estou sofrendo aqui para conseguir alguma coisa. Lembrando, se eu conseguir mais uma vitória, acabou e entrega o troféuzão. Não. Não. Não, 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 de novo. Segura. Segura por cima. Empate. Não tem uma partida a mais que dá certo agora. É tudo empate. Eu vou dar empate, eu não aguento mais isso. Agora é toda habilidade e nada de ficar agarrando. Eu vou nocautear. Chegou a hora, Robin. Eu vou mostrar a minha habilidade do sapateado na sua cara. Então toma. Já vai começar. Ah, de novo. Quase. Isso. Chuta, chuta a perna dele. Não. Não, empate não. Empate eu não aceito. Vai. É sério, o que que tá acontecendo? Essa foi uma batalha emocionante, mas de novo acabou sem um vitorioso. Eu não aguento mais empatar com o Robin. Chegou a hora, chegou a hora. Aqui eu vou usar meu esconderijo especial, porque eu tô com medo. Esconderijo? Não vai ser mais um esconderijo, Beto, porque eu tô vendo. Tá vendo o quê? Vai pro metrô. Vai, tem um trem te esperando. Nossa, eu caí. Tá aqui esperando. Não. É agora. Não. Não é agora, não. Só nas cabeçadas. Eu vou derrubar esse pinguim. Joga ele fora. Isso. Passa. Cadê o trem? Cadê o trem pra passar? Chuta a mão dele. Chuta a mão dele. Achou mesmo, Beto, que seria fácil? Foi por pouco, hein? Não. Ninguém quer ficar nos trilhos, né? Opa. Parece que chegou a sua hora de novo. Faz isso comigo, não. Faz isso com o seu pinguim preferido, não. Ai, voltei. Não vai, não. Mas sai. Não, agora chegou a hora de eu dormir. Não, eu não posso. Ah, eu joguei o hobby a partida inteira aqui só porque eu caí. Eu não vou conseguir voltar. Não, não, não. Agora chegou. Chegou o trem, mas ele deve estar vivo. Tá vivo. Tá vivo. Tá vivo. Não, eu não vou deixar. Eu não vou deixar. Eu não vou ter trégua. Eu não vou ter trégua. Eu não vou ter trégua. Eu não vou ter trégua com um pinguim folgado desse. Vai. Sua vez. Levanta. Levanta. Comem embora. Comem embora, pinguim. Uhul. Que que você voltei? Voltei. Voltei. Pra buscar a vingança. Me desgruda, rapaz. Ah, não. Vai passar aqui. Levanta, bizarro. De novo. Volta lá. Volta lá. Toma a cabeçada aí, ó. Toma. Isso, larguei ele aqui. Não. Não, não. Levanta. Levanta. Chegou a hora. Olha como meu coração. Olha. Levanta, moraço. Não. Ah, não. Eu desisti desse desafio. Desisti não, Beto. Acho que tá faltando a gente usar o outro trilho. Levanta, Beto. Levanta, amigo. Levanta. Chegou a hora. Tem que voltar pra partida. Levanta os braços. Isso. Por pouco. Vem aqui. Você sabe que toda hora um tem que cair, né? Para, para. Vai. Não. Levanta. Agora chegou. Não é possível que você tá vivo. Não é possível. Levanta. Passou. Ganhei. Dois pro Betão. Mas é nessa rodada só que eu tô com dois ainda. Foi uma das minhas maiores batalhas. Uma hora eu tava batendo e na outra o Beto tava apanhando. Mas no final ele ganhou. Você é um sem vergonha, hein? Você é engraçadinho, né? Não, calma, Robin. Deixa eu falar uma coisa. Deixa eu falar. Sério, sério, sério. Deixa eu falar uma coisa aqui. Ó, parou. Não vou deixar você falar nada. Robin, Robin, não. Sério. Estamos no meio de uma rodada especial. Essa aqui é a rodada do tubarão. Parou, ó. Não tô te atacando. Vamos tentar capturar um tubarão nessa rede. Isso é uma grade, Beto. Que rede? É, você entendeu o que eu quis dizer. Eu quero capturar um tubarão que aqui começa a aparecer toda hora. Um. Eu vou tentar controlar esse braço. Vai, eu vou tentar ajudar você. Isso aqui é pra soltar. Eu acho que eu tenho que puxar ele um pouquinho. Isso. Larguei na água. Será que pega algum tubarão? Vamos ver se vai ter tubarão aí mesmo. Pro outro lado. Eu vou puxar pra cá. Meu braço tá todo perdido. Vou puxar pra cá, ó. Ah, a gente perdeu a gaiola. Ah, não. A culpa é sua, Robin. Você não tem inteligência, meu. Não. Acorda. Acorda. A gente tem que usar uma isca diferente. Aê. Vem, tubarão. Pega ele, tubarão. Pega ele. Minha perna. Socorro. Ele mordeu a minha perna. É isso aí. A isca funcionou. Betão do pão se deu mal. Eu nunca mais. Agora essa volta é mais uma vitória pra eu levar o troféu pra casa. Nunca mais vou tentar trabalhar em equipe com o meu inimigo. Eu acho que não fui muito inteligente nessa decisão. Já que era meu inimigo, é só ter foco e vencer isso aqui. Já era. Já era. Vai cair. Tchau. Derrubei. A vitória do besouro. Você é uma mosca e não, besouro. Você é uma mula. Ganhei. A vitória do Betão. Agora tá um a um. Bora, Robin. E aí, pinguim de Madagascar. Tá preparado pra mais uma humilhação? Ô, Beto, olha a dança que eu aprendi. Olha a dança. Olha a dança. Pega a dança, ó. Uou, que legal. Um pro Beto, um pro Robin. Como é a melhor de três, quem conseguir mais uma vitória vai levar o troféu. Ó, Robin, vou te ensinar uma dança, ó. Segura aqui. Ô, ô, ô. Você já me derrubou. Calma aí, calma aí, Robin. Eu preciso dizer uma coisa. É sério. Sério, 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 sério. Eu preciso falar. Olha o seu amigo aqui. Você lembra dele? Seu amigo tá aqui. Ah, tá vendo o povo. Beto, eu tô vendo seu amigão aqui, ó. Que devorou você, o tubarão. Robin, enquanto você tá falando do tubarão, tem um bicho aqui querendo devorar a gente. Pera aí, Beto. Eu vou dar comida pra ele. Ele tá querendo comer. Isso, alimenta ele, Robin. Tchau. Ah, não. Aqui, você quer comida? Tem comida aqui. Ih, eu vou embora. Eu vou deixar que o povo faça a refeição dele em paz. Ai. Não peguei o não. Pegue o não. É sério, eu não sou tão gostoso assim. Você pode devorar o Beto. Ele me derrubou. Não, não, não. Isso aqui é muito mais nutritivo. Come esse pisorão aqui. E esse pinguim junto. Traz ele, traz ele junto. Não, eu não posso ser devorado. Me larga, seu povo. Me larga. Tô vivo. Uhul. Eu tô vivo ainda. Segura. Você tá vendo isso aqui, né? Me tira daqui. Vamos lá, Beto. Pula. Enquanto você agarra, pula. Eu tô tentando aqui. Eu tô confundindo a ordem dos braços. Vai, segura aqui. É só você ficar pulando sem parar. Ó, calma. Ó, eu tô segurando com esse braço. Não! Me tira daqui. Eu acho que eu não vou conseguir. Eu não consigo. Ótima refeição aí pra você, senhor povo. Não! Eu não consegui controlar meus braços pra subir. Tudo bem. Chegou a hora. Da vingança. Sério, o que aconteceu comigo naquela rodada? Vem aqui, Beto. Eu vou usar essa placa aqui pra jogar em você. Que placa? O quê? Sama daqui, coisa feia. Sama daqui. Vai. Me solta. Toma a cabeçada. Me solta. Você não pode marcar mais um ponto não, senão eu tô sem saída. Olha onde eu tô. Tô dentro da placa. Eu vou derrubar essa placa pra te buscar. O problema é quando o chão começa a cair. Aí fica sério. Aqui tá virando mais um esconde-esconde. Quero ver o Beto viajar. Ah, ele tá me vendo agora. Eu vou tentar escalar essa placa. Você vai ver só. A loucura aqui é demais. Tô dando cabeçada aqui pra quebrar tudo. Ó, tô escalando a placa. Meu, isso aqui não é uma boa ideia. Nunca que isso aqui vai ser uma boa ideia. A verdade é que eu tava com medo de voltar, mas agora eu tô aqui. Vamos se enfrentar lá em cima. Eu tô aqui, ó, Robin. Vem cá, vem cá. Segura aqui no topo da placa. Eu quero ver se ele alcança aqui. Eu não consigo. Eu não consigo subir. Uou! Tchau. Opa. Tchau! Tchau! Tá um a um. Tudo um a um. Tanto nas partidas como nessa rodada. Vamos lá, Beto. Vamos lá. Só quem fizer três. Ai, ai. Eu acho que não é o dia de sorte do Robin mesmo. Dá até um pouco de dó. Vai ser luta! Vai ser uma luta. Olha aqui, ó. Toma, toma, toma. Pera aí, pera aí. Eu vou mostrar meus passes de luta aqui, ó. Toma. Tem que jogar pra fora do ringue. Não é isso. Toma. Não, ainda não. Ainda não chegou a minha hora. Isso, meu cote. Minha, minha, minha. Minha, 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 bingo. Sai daqui, pinguim. Toma a cabeçada. Nossa, agora foi. Levanta, pinguim. Levanta, pinguim. Parece que temos um grande vencedor. E ele tem duas asas. Ainda não acabou, Beto. Eu vou empatar o jogo e vou levar o troféu. Eu mereço. Que pena, que pena. Calma aí, calma aí, então. Você quer levar o troféu. Eu mereço, Beto. Depois daquela primeira rodada onde eu venci três vezes seguidas. Como você sabia onde que eu tava indo? Como você sabia disso? Vem pra cá. Vem pra cá que eu acho que você tá com muito calor. Vamos dar um mergulho. Não, não, não. Muito obrigado. Não quero, não. Ele tá caindo aqui. Nossa, isso me nocauteou. Essa lâmpada. E agora vai ser a cabeçada. Não, 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 não. Eu que vou te nocautear agora. Pronto. Vem pra cá, bingo. Você tá louco. Eu vou embora. Me ajuda. Hambúrguer. Isso. Tchau. Tchau, Robin. Tchau, tchau. Agora eu vou pegar o passeio aqui. Eu tenho que destruir isso aqui. Eu já sei. Não, não. Tá começando a sair faísca aqui. O que tá acontecendo? Tá querendo passear? Então você vai passear. Não, eu tô de boa aqui com o meu hambúrguão. Ó, calma aí. O que você tá pensando em fazer, hein? O Beto não sabe o que vai acontecer se ele continuar nessa roda gigante. O que vai acontecer? Eu tô aqui, ó. E aí? Continua aí, Beto. Eu duvido. Tá bom, continua. Você vai fazer o quê? Eu não vou fazer nada. Eu só vou deixar ela mais rápida. Pare com isso, rapaz. Tem um comando pra você controlar a roda gigante? Não, Beto. É que depois de um tempo ela começa a ir super rápido. Eu acho que você estragou a minha roda gigante. Opa, tá rodando. Vamos lá, vamos lá. Entra aí na sua cabine. Ih, vai. Roda, roda, roda gigante. Roda. Ela vai voltar a funcionar. Eu espero. Agora eu vou puxar aqui o hambúrguão pra ver se continua. Tá rodando. É com a minha força que ela tá rodando. Parou já de funcionar, mas agora ela vai. Agora ela vai. Tô falando. Nossa, caiu. Robin, caiu. E agora você tá na água? Deixa eu ver. Eu não tô te vendo. Eu posso te ajudar. Segura. Segura, Robin. Eu quero te ajudar. Segura aqui. Tem certeza que você quer me ajudar? Calma. Segura aqui, Robin. Calma aí. Calma aí. Eu tenho que vir em primeiro. Em primeiro lugar, a minha vida, depois a sua. Não, não faz isso, não. Isso, voltei. Vamos, Robin. Vamos, você consegue. Você vai perder a força do braço. Tem que voltar logo. Conseguiu. Olha só, eu sou um cara muito legal mesmo. Tchau. Vou voar na roda gigante. Neto, ela vai girar mais rápido ainda. Você vai sair voando. Essa roda gigante só tem dois lugares agora. Cadê os outros? Eu queria saber o que aconteceu com os outros hambúrguers. Eu vou tentar quebrar na cabeçada aqui a perna da roda gigante. Você tá louco? Acho que não tem como, não. Não tem como. Isso aqui é pesado demais. Cadê você? Cadê você? O que você tá tentando fazer, hein? Eu vou pegar você agora, Beto. Obrigado por me salvar, mas você vai se arrepender disso que você fez. Não. Não. Eu me recuso. Eu me recuso. A vitória do Betão. O hambúrguer te derrubou. O hambúrguer me dão cautiou o injusto. Ah, parece que temos um grande campeão. Eu resolvi dar uma chance pro grande perdedor, Robin. E agora ele tá aqui achando que vai ganhar. Ele tá achando que chegou a minha hora. Ele acha que foi injustiçado, que o jogo não jogou direito. Eu tô muito triste. Olha a minha situação. Eu tô rastejando. O Beto, ele me deu uma oportunidade. Ele me salvou. Eu ia morrer afogado. Ele me resgatou e depois o hambúrguer caiu na minha cabeça. Mas, Beto, agora, só pra ter uma vitória de honra aqui mesmo, depois de perder o campeonato... Não para. Você para de correr. Vem aqui. Não vem, não. Meu, eu gosto muito desse bigodão aqui do senhor Besouro. E é com ele que eu vou mostrar a vitória. Mas eu vou descansar um pouquinho aqui, canseira. Oh! Descansa! Descansa em paz. O que é isso? Não, não, não. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Não, não, não. Agora eu vou jogar sério. Agora eu vou jogar sério. Não, não. Tava deixando. O que é isso? Você já ganhou o troféu, Beto. Agora é minha vitória de honra. Vitória de honra? É nunca. Eu não vou deixar você com essa vitória. Agora você vai ser alimentado. Não, Beto, ele gostou de você. O monstro vai querer comer você agora. É, e não vai ser você que vai ser alimentado. E sim o grande polvo. Vai, deixa eu fazer você dormir já aqui, com licença. Eu já virei comida de tubarão. Não estou a fim de voltar a ser comida de nada. Tchau. Não. Calma aí. Calma aí. Levanta esse braço. Eu ainda estou aqui. Peguei ele. Peguei ele. Meu braço chegando. Me tira daqui. Chuta, chuta, chuta. Me tira daqui. Me tira daqui. Para. Me tira daqui. Não. Peguei ele. Peguei ele. Peguei ele. Eu tenho que sair daqui. Eu preciso sair daqui. Urgentemente. Pula para fora. Ai, está me pegando aqui. Boa. Debora. Levanta. Eu tenho que lutar contra esse polvo. Não. Eu não posso deixar. Ai, eu estou aqui. Para, polvo. Igual ele. Igual ele. Não, 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 não. Isso aqui não pode ser verdade. Ai, eu ainda estou vivo. Como? Olha só para mim. Eu estou lutando pela minha vida. Isso não é possível. O Robin conseguiu perder nessa rodada.